Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como solicitar a segunda via do cartão IT. É o cartão da conta IT. Esse cartão que eu vou solicitar a segunda via, é o cartão que você usa para utilizar o saldo da sua conta. Não é o cartão de crédito, certo? É o cartão que você usa para utilizar o saldo da sua conta IT. Ou seja, o cartão de crédito à vista. Depois da solicitação da segunda via, ele pode demorar de 10 a 15 dias úteis para chegar na sua residência. Você não paga nada para solicitar a segunda via. O cartão de crédito à vista da conta IT, ele já está com um novo design. Você vai receber ele com um novo design. Vamos lá. Já na tela inicial da sua conta IT, Aqui você vem na opção cartão da conta. Você vai clicar em cima. Vai vir essa tela. Aqui nessa tela, você vai puxar a tela um pouco para cima. Aqui tem cartão virtual e cartão físico. Você vai aqui na opção cartão físico. Você vai clicar em acessar. Se por acaso você não tem saldo na sua conta IT, assim como eu, vai vir essa guia. Vê o cartão mesmo sem saldo? Aqui você vai clicar em acessar cartão. Aqui você vai digitar a senha da sua conta IT. É a senha que você usa para fazer login na sua conta IT. Ao digitar a senha, vai vir para essa tela. Aqui é a tela do seu cartão físico da conta IT. Você vai puxar a tela para cima. Puxando a tela para cima, vai aparecer mais opções. Veja aqui embaixo, pessoal. Pedir segunda via. Você vai clicar em cima desse nome. Pedir segunda via. Veio essa tela. Aqui está perguntando qual o motivo para você estar pedindo uma segunda via. Tem várias opções. Aqui eu vou marcar em outros. Você pode marcar também essa opção, outros. Você vai clicar em cima da opção por qual motivo você está solicitando a segunda via. Se você não tem motivo, assim como eu, você vai clicar na opção outros. Aqui tem várias opções, como não recebi meu cartão, perdi meu cartão, meu cartão foi roubado, meu cartão parou de funcionar e outros. Você vai clicar em cima de uma dessas opções. Logo em seguida, você vai clicar em continuar. Veio essa tela. Aqui nessa tela está o endereço que você cadastrou na sua conta IT. Você quer receber o cartão nesse endereço? Aí você vai clicar em continuar. Caso você não queira receber o seu cartão nesse endereço, aí você vai clicar em editar endereço. E colocar um endereço para o cartão chegar. Você vai clicar em continuar. Veio essa tela. Você vai criar uma senha para o seu novo cartão. Essa senha é para você usar no seu novo cartão que irá chegar. Guarde essa senha. Você digitou a senha. Você vai clicar em criar senha. Nessa tela, você vai repetir a senha aqui nesse campo. A senha que você acabou de digitar anteriormente. Você repetiu a senha aqui nesse campo. Você vai clicar em confirmar a senha. Aqui você vai digitar a senha que você usa para fazer login na sua conta IT. Essa senha é a senha que você usa para fazer transações na sua conta IT. Você vai aguardar um pouco. Pronto. Agora é só esperar seu novo cartão chegar. O cartão está vindo com esse novo design. Como mostra aqui a figura em cima. O novo design do cartão da conta IT é esse aqui. O cartão crédito à vista, pessoal. Certo? Depois que a solicitação da segunda via foi finalizada, o cartão atual, esse que você tinha antes de fazer essa solicitação, ele foi automaticamente cancelado. Ele não servirá mais para nada. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Se eu lhe ajudei, se inscreve no canal. Deixe um like aqui nesse vídeo. Até isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.